Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Duque de Caxias na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao residencial Volterra. Ela vai entregar daqui a pouco em cerimônia 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Neste momento, a presidenta Dilma visita uma das unidades do residencial. A estimativa é que o empreendimento beneficie mais de 2 mil pessoas com renda de até 3.200 reais. O residencial Volterra foi construído para reassentar famílias que viviam em áreas de risco, às margens do rio Sarapui. O governo federal investiu mais de 31 milhões de reais na obra. Os contemplados, com a entrega hoje dessas casas, integram a categoria de reassentamento, já que essas famílias moravam em áreas de risco das comunidades DIC 1 e DIC 2. O condomínio Volterra e seus apartamentos contam com estrutura moderna, área de estacionamento de veículos, área de lazer, portaria, sistemas hidráulico e de iluminação, coletoras de lixo, espaço reservado para botijão de gás fora das residências, entre outros benefícios. Lá dentro da residência, a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e também do ministro das cidades, Gilberto Kassab. Aí a presidenta ao lado da moradora beneficiária, que vai receber também em cerimônia, logo mais no palco, a chaves aí da presidenta Dilma Rousseff. O residencial Volterra fica localizado a cerca de 2 quilômetros do centro de Duque de Caxias. Ele é formado por 500 apartamentos de 44 metros quadrados. Cada um deles possui dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Do total de apartamentos, 16 unidades são adaptadas a pessoas com deficiência. O condomínio dispõe também de um campo de futebol, playground, um centro comunitário e sem vagas de estacionamento. Além disso, possui infraestrutura completa com pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público. Esse residencial Volterra é o quinto empreendimento construído pelo programa Minha Casa Minha Vida em Duque de Caxias. Segundo a Caixa Econômica Federal, até agora já foram entregues 17 mil unidades do programa, somente na região da Baixada Fluminense. A previsão é atingir um total de 47 mil unidades até o ano que vem. Estamos ao vivo com imagens de uma das unidades que serão entregues logo mais em cerimônia em Duque de Caxias. Os apartamentos fazem parte do residencial Volterra, que fica lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A estimativa é que esse empreendimento beneficie mais de 2 mil pessoas com renda de até 3 mil e 200 reais. A presidenta Dilma Rousseff está lá dentro da residência, como fazem todas as entregas de casas e apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma conhece de perto as unidades, faz uma espécie de vistoria junto com a família que recebe essa residência. O residencial Volterra foi construído para reassentar famílias que viviam em áreas de risco. Elas moravam em áreas das comunidades DIC 1 e DIC 2, nos bairros Sarapuí e Gramacho. O residencial tem 500 apartamentos e cada apartamento tem 44 metros quadrados. Todos são padronizados, tem dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e todos os ambientes têm piso cerâmico. Das 500 unidades, 16 são adaptadas a pessoas com deficiência. Como em todos os condomínios, além das residências dos apartamentos, são entregues também áreas de lazer aos moradores. Esse condomínio Volterra dispõe de um campo de futebol, playground, um centro comunitário e sem vagas de estacionamento. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho